Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mandela, hein? É o que é EW, mais bravo da putaria Bali, 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 bali Quer senta, quer pros trafic, tá? Quer senta pros vilã , jogue essa buceta pros menors da faquistão Faqistão Aê, é o de EW, mais bravo da putaria Vai sentar nos Talibã Quer sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquita Joga essa buceta pros menores da faquita